Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, lembrou minha família, hoje é o seguinte, meus manos, saiu a bendita da atualização da MX Grau, meus manos, vamos tá conferindo, né, tudo que chegou de novo aqui, pra nós, nessa nova atualização, mano, eu vi que chegou moto nova, mapa novo, os gráficos também, teve uma mudada, tá ligado? Então é isso, meus parceiros, vamos de marcha, acompanha, link de download vai tá no primeiro comentário fixado, fechou? Pra você que já quer jogar, baixar aí no seu celular, e é isso, meus manos, acompanha, aqui no menu, né, como vocês podem tá vendo, tipo, não mudou nada, tá ligado? Continua a mesma parada de antes, aí a gente tem a opção de jogar, multiplayer, modos, opções, e sair, meus manos, os gráficos aqui eu já anotei que teve uma diferença brabíssima, tá ligado? Parece que ele tá, tipo, um pouco mais nítido, tá ligado, meus manos? Aqui em opções, a gente continua com aquelas mesmas, com aquelas mesmas opções que a gente tinha, né, os controles joystick, set ou girar a tela, sombra ligado ou desligado, não tem qualidade gráfica, né, vamos ver lá no mapa se vai ter ou não. Aqui, multiplayer também, família, ó, nada ainda, motos, vamos tá vendo, né, as motos que chegou de novo, mano, mobilete a gente já tinha, pop 110 também a gente já tinha, a CG150 também, aí chegou de novo, rapaziada, mano, essa XRE300, ali, vermelhona, mas dá pra gente mudar a cor, ó, o banco é vermelho, Esse banco vermelho aqui ficou meio sinistro, mano, papo reto, mais chave. A XJ6 também que a gente já tinha, a 160 também, aí chegou de novo aqui pra nós, família, BMW 310, XT660, R1250, mano, é isso mesmo, hein, família, R1250, hein, mano, essa daqui deve tá louca, hein. Então foram quatro novas motos, né, adicionado, a gente tinha aquela XRE antiga, aí agora veio esse modelo novo, então, foi quatro opções de motos aí que a gente teve, meus parceiros. Vamos tá pegando qual, hein, mano, vamos tá pegando essa XT aqui e marcha, meus parceiros. Será que eu deixei ela branca, mano, ou preta? Tá deixando brancona naquele modelo. Vamos de marcha, hein, família, mano, naquele modelinho, meus parceiros, olha o mapa como é que tá, hein, tá da hora demais, rapaziada. Agora tem todos os matos, né, lembra que antes não tinha, mano? Olha que chave, família. Primeira pessoa também, vou abaixar um pouco aqui, mano, que tá muito alto. Vambora, meus parceiros. Chama no grau, hein. Mano, a física não é a mesma, tá ligado? Pra você que jogou a beta, não é, tipo, tá uma física aqui totalmente diferente, meus manos. Tá vendo, ela tá, tipo, um pouco mais dura, tá ligado? Ó, bem parecido mesmo com o caso do MX Grau, mano, a antiga, né. Aí chama, meus parceiros, ó. Naquele modelo, mano. E esse mapa aqui também não tem erro, né, família, mano? E esse mapa aqui, tipo, é muito bem feito, velho. Aí, nossa, roletei, mano. E chama, meus parceiros, vambora. Ó. Vem que vem. Ó, Fê Maria, mano. Chave demais, rapaziada. Ai, ai. Nossa senhora, passei reto aqui, mano. Layout de botão, família. Eu acho que não mudou, tá ligado? Continua a mesma coisa que era antes. Opçãozinha de cortar de giro aqui, ó. Dora, fia. Aquele modelo, mano. Chave, rapaziada. E, tipo, em comparação, família, mano, com aquela outra física, a malemolência dessa daqui, tipo, tá bem mais reduzida, tá ligado? Aquela outra física, ela tava, tipo, um pouco mais suave, um pouco mais realista, vamos dizer assim, tá ligado? Ela virava bem, mas só que, tipo, virava muito, tá ligado? Essa daqui, ela não tá virando tanto assim. Dá um ligue, ó. Tá vendo, ó? Ó a curvinha. Mas ela tá, tipo, tá virando bem, mano. Acho que é questão de costume, tá ligado? Tá da hora, mano. Vamos tá pegando outra moto, família. E marcha, hein? Vamos lá, hein, rapa. Lançamos a 1250, hein? Chama, meus parceiros. Ou corte da braba. Chave, mano. Cê tá doido, hein, rapaziada. E, meus manos, eu acho que aqui pelo mapa não tem, né, o, tipo, o que a gente fazer. Tá ligado? Não tem entrega, não tem emprego. Vou tá rodando por aqui pra gente tá vendo, mano. Ele tá, tipo, é só o mapa. A gente dá uns rolê. Ai! Nossa, roletei, mano. A gente dá uns rolê, dá uns graus, tá ligado? Mas, tipo, manobra. Essas paradas não tem ainda, tá ligado? O minimapa também ficaria muito louco aqui. Aí chama, meus parceiros. Ó. Naquele modelo. Ficava demais, mano. Falamos. A bicha anda, hein, rapaziada, mano. Primeira pessoa dela também, né? Funciona tudo certinho, família, ó. O painel funcionando. A velocidade, tá ligado? Mas o contra-giros não funciona, mano. Chama. Ó, parece que a primeira pessoa também mudou, mano. Antes a primeira pessoa era mais da hora, velho. Na beta, tá ligado? Aqui ela tá meio que travada, ó. Dá um ligue. Antes lembra que, tipo, a câmera descia pro tanque, mano? Era a chave. Agora ela tá meio que travada no painel, vamos dizer assim. Ou ela não tá abaixando, tá ligado? Chama, meus parceiros, mano. Que da hora, rapaziada. Top demais, mano. O negócio que eu não vi aqui com vocês, né, família? Se tem como a gente abaixar os gráficos, mano. Deixa eu ver aqui. É, não tem, mano. Infelizmente, hein, rapaziada. Então, ó. Pra você que tiver um celular mais inferior aí, tem que tá testando, mano. Porque senão você vai tá jogando travando. Não vai tá da hora, tá ligado? Mais chave, mano. Vamos de marcha. Vamos tá encostando ali na roda do grau. Vambora, mano. Aqui pra mim, tipo, não tá pesado, tá ligado? Tá rodando até que suave. E também eu tô jogando no emulador, né, meus manos? Mas é isso. A entrada do rodoguel fica pra cá, mano. Vamos aproveitar essa brecha, família. Vamos tá trocando de moto. E marcha, hein. Vamos lá, hein, família, mano. Peguei essa 310 aqui. Vamos de marcha, hein, meus parceiros. Naquele modelo, mano. Vambora, hein, Gê. Chama. Ó. Como é que vem? Tá aqui, rala? Chama. Nossa senhora, mano. Ali foi a demais aqui, família. O negócio que eu não desci foi o zerinho, né, rapaziada? Vamos ver, mano. Como é que tá? Puxou. É. O zerinho tá meio pá, mano. Tá vendo? Ele tá puxando muita moto, tá ligado? Agora eu não sei se é, tipo, por conta da seta, tá ligado? Ele não tá tão suave, tá ligado? Igual da Beta, ó. Mas tá dando. Tá dando pra mandar o zerinho, ó. Ele tá puxando, tipo, muita moto, tá ligado? Pro lado. Vambora, Gê. Chama, chama, chama. É isso, mano. Da hora, família, mano. Atualização muito, muito top, né? Chegou o mapa novo. Que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, naquela Beta. A XT660 também. A gente já tinha lá na Beta. Então, tipo, praticamente chegou três motos novas, família. A BMW 310, a R1250. E a nova XR e Rally, mano. Da hora, família, mano. Gostei, tá ligado? Muito top. Poderia ter vindo mais algumas coisas, tá ligado? Como minimapa. Tudo que eu falei aqui no vídeo, mano. Porque, tipo, dez meses aí sem atualização, tá ligado? Mas é isso, né, meus parceiros? Tudo no seu tempo. E marcha, mano. Link de download vai estar no primeiro comentário fixado pra você que quer baixar. Fechou, minha rapaziada? Mano, baixa. Vem testar aí. Eu quero que vocês deixem o feedback de vocês aí nos comentários. Próxima moto que vocês querem que seja adicionada. Feedback, rapaziada. Deixa o feedback aí. E é isso, meus parceiros. Valeu, falou. E fui, meus manos. É nóis. É nóis.